O Hospital Walter Cantidio vai realizar mutirão para 200 atendimentos em alusão ao Dia Mundial do Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Anvisa faz novas recomendações sobre doação de sangue. TRE do Ceará solicita Força Federal para segurança das eleições, pagamentos da parcela de julho do Auxílio Brasil. A pauta é política, o noticiário internacional e as imagens do dia. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite. Eu sou Erika Prado e começa agora o União Brasil. Com a proximidade do Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço, celebrado em 27 de julho, o Hospital Universitário Walter Cantidio, do Complexo Hospitalar da UFC, vai realizar um mutirão para 200 atendimentos na próxima segunda-feira. O câncer de cabeça e pescoço passou a ocupar a terceira posição entre os tumores mais frequentes na população brasileira, segundo a Associação de Câncer de Boca e Garganta. Márcio Studart, que é chefe do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital Universitário Walter Cantidio, explica como se caracteriza esses tipos de câncer. O câncer de cabeça e pescoço deve ser visto como, normalmente, úlceras que acontecem na pele ou na mucosa, da boca ou da garganta. O cirurgião detalha quem são as pessoas que fazem parte do grupo de risco e quais os sinais de alerta para estes cânceres. Para câncer de pele, que na maioria das vezes acontece na cabeça e pescoço, pessoas de pele muito clara e expostas ao trabalho, ao sol constantemente, essas pessoas são de risco. Para as pessoas que fumam e bebem excessivamente, essas pessoas são de risco para câncer de boca e de garganta e de laringe. Então, lesões ulceradas, feridas, que não cicatrizam na pele ou, ao contrário, lesões também ulceradas, que não cicatrizam na língua, no céu da boca, por mais de 15 dias, que parecem até aftas, mas que não cicatrizam, pelo contrário, progridam, especialmente essas pessoas que eu citei, que são de risco, essas pessoas precisam procurar ajuda médica, porque pode ser um tumor de boca. Segundo o Márcio Studert, evitar hábitos como fumar e ingerir excessivamente bebida alcoólica são fundamentais para dificultar o aparecimento dessas doenças. Mas uma forma bem simples de driblar esses problemas é manter uma boa higiene bucal. Pacientes que não cuidam da higiene dental e têm processos inflamatórios crônicos, cacos dentários, que machucam a mucosa, isso sim pode levar ao surgimento, diante de outros fatores, o surgimento de lesões cancerosas. O chefe do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital Universitário, Walter Cantídio, enfatizou que as chances de cura são maiores quando tratados desde o início. Quando o câncer é diagnosticado precocemente, em regra geral, a chance de cura é muito, muito elevada. E o tratamento muito mais simples, muitas vezes realizado até com anestesia local, por exemplo, no caso de câncer de pele. Mas, no entanto, lesões diagnosticadas tardiamente caem muito a chance de cura e a chance de desfiguração, a chance de perda de função é muito maior porque as cirurgias são muito mais extensas. Diante desse quadro preocupante e com a proximidade do Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço, celebrado em 27 de julho, o Hospital Universitário do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará vai realizar um mutirão de atendimentos na segunda-feira, dia 25 de julho. Dia 25, em alusão ao dia 27, que é o dia de combate ao câncer de cabeça e pescoço, nós vamos fazer um mutirão, vamos atender 200 pessoas, que será o atendimento entre 7 às 11 horas, nas mangueiras da UFC. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, emitiu um documento com novas recomendações para doadores de sangue em virtude do aumento de casos de varíola dos macacos no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou, nesta semana, um alerta da Organização Mundial da Saúde sobre a triagem de doadores de sangue em meio aos casos de varíola dos macacos. Ainda que não haja confirmação científica sobre a transmissão da doença por meio de sangue, tecidos, células e órgãos, algumas medidas foram recomendadas de forma preventiva. Quem foi infectado não deve doar sangue até o desaparecimento dos sintomas e de lesões na pele. O prazo mínimo da restrição é de 21 dias após o início dos sintomas. Os indivíduos que tiveram contato com infectados não devem doar sangue até 21 dias após o contato. A recomendação também vale para contato com assintomáticos, pessoas que não apresentaram sintomas de febre e lesões na pele. A varíola dos macacos é uma doença causada por vírus e que é transmitida pelo contato próximo com uma pessoa infectada e com lesões de pele. O contato pode se dar por meio de abraço, beijo, massagens, relações sexuais ou secreções respiratórias. As inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, e do Fundo de Financiamento do Estudante do Ensino Superior para o Segundo Semestre irá acontecer em agosto. De acordo com o ministro da Educação, Vitor Godói Veiga, durante a live semanal do presidente Jair Bolsonaro, as inscrições para o ProUni e FIES para o Segundo Semestre irão acontecer em agosto. Para concorrer a uma bolsa pelo ProUni, o candidato deve ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio 2020 ou 2021. Já para participar do FIES, é necessário ter feito o Enem em qualquer edição a partir de 2010. Os candidatos devem ter média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação. Os editais com as demais informações sobre os processos seletivos ainda não foram publicados pelo Ministério da Educação. E o Ministério da Educação definiu valores semestrais para o financiamento do FIES. Foi fixado pelo Ministério da Educação o valor semestral mínimo e máximo de financiamento para o FIES, para o curso de Medicina e para os demais cursos a serem financiados. A inscrição do FIES deverá ser feita no site do Ministério de 9 a 12 de agosto. De acordo com a resolução publicada no Diário Oficial da União nesta semana, no caso do curso de Medicina, o valor semestral máximo será de R$ 52.805,66. Para os demais cursos, o valor máximo por semestre será de R$ 42.983,70. Já o valor mínimo de financiamento para todos os cursos será de R$ 300,00. Ao todo, são disponibilizadas cerca de 100 mil vagas por ano para este fundo, que tem por objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com juros zero e uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato. Para participar, o candidato precisa ter uma renda familiar mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos, além da nota igual ou superior a R$ 450,00 no Enem e não ter zerado a prova de redação. Segundo a resolução, os valores máximos e mínimos aplicam-se também aos aditamentos de renovação semestral contratados a partir do segundo semestre deste ano. E a seguir, a pauta é política e o pagamento da parcela de julho do Auxílio Brasil. TSE cria grupo para enfrentar violência política e ataques à imprensa. Bolsonaro diz que precatórios e abono estarão em cortes no orçamento. Assuntos para a pauta é política. O Tribunal Superior Eleitoral criou um grupo de trabalho para enfrentar a violência política nas eleições de 2022. Portaria publicada na última quinta-feira e assinada pelo ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal, cita relatos de violência política e de atentados à liberdade de imprensa como motivações para montar o grupo. A ideia do Tribunal é discutir diretrizes para disciplinar ações de enfrentamento à violência política. No pleito deste ano, o grupo de trabalho sobre a violência política terá 15 participantes e será coordenado pelo Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o ministro Mauro Kempbel Marques. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira que o novo corte no orçamento pode chegar a R$ 8 bilhões com abono e precatórios. A previsão do presidente é superior à expectativa inicial de membros do Ministério da Economia, que falavam em R$ 5 bilhões. O governo precisa contingenciar recursos do orçamento de 2022 para não descumprir a regra constitucional do teto de gastos. Bolsonaro falou em entrevista com jornalistas, abre aspas, é duro trabalhar com um orçamento desse, engessado. Temos esse corte extra que pode ser que chegue a quase R$ 8 bilhões. Fecha aspas. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará solicitou a Força Federal para a Segurança das Eleições em 10 municípios. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará aprovou na última quinta-feira a requisição de tropas federais para reforçar a segurança no próximo dia 2 de outubro, primeiro turno de votação das eleições de 2022 nos municípios de Fortaleza, Quixadá, Tauá, Sobral, Juazeiro do Norte, Calcaia, Pacajus, Aquiraz, Horizonte e Maracanau. A consulta havia sido formulada pelo Tribunal Superior Eleitoral a todos os tribunais regionais do país sobre a necessidade do envio de forças federais, a fim de que a Corte Eleitoral possa fazer a requisição ao governo federal através do Ministério da Defesa, depois que o próprio TSE avalia as razões apresentadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população brasileira está cada vez mais velha. Dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que em 2021 o Brasil passou a ter mais de 10% da sua população formada por idosos com 65 anos ou mais. Ainda segundo o levantamento, no ano passado a população brasileira foi estimada em 212,5 milhões de pessoas, das quais 21,6 tinham 65 anos ou mais, o que representa 10,2%. O maior montante da população tinha entre 30 e 59 anos em 2021. Os adolescentes entre 14 e 17, por sua vez, representavam a menor parcela, 12,3 milhões. Já as crianças entre 0 e 13 anos somavam cerca de 1 milhão a mais que o número de pessoas no grupo de 18 a 19 anos, 40,1 milhões. No ano de 2012, quando teve início a série histórica da pesquisa, a população brasileira era estimada em 197,7 milhões de pessoas, das quais 15,2 tinham 65 anos ou mais, o que representava 7,7% do total de habitantes. Ou seja, em 10 anos, enquanto a população brasileira registrou o crescimento de 7,7%, o número de idosos de 65 anos ou mais teve um salto quase seis vezes maior, de 41,6%. Partidos políticos pedem que o Supremo Tribunal Federal permita repasse de recurso do fundo eleitoral a um político de uma mesma coligação. Os partidos PL, União Brasil, PP e Republicanos apresentaram uma ação ao STF, pedindo que seja permitido repasse de recursos do fundo eleitoral de candidatos majoritários para candidatos proporcionais. As quatro legendas são as principais integrantes do Centrão. Na prática, o que os partidos pedem é que as legendas que façam parte de uma mesma coligação majoritária possam repassar os recursos do fundo para candidatos proporcionais. Neste ano, o fundo eleitoral terá 4,9 bilhões de reais a serem distribuídos pelos partidos. As quatro legendas que apresentaram a ação terão somadas cerca de 1,6 bilhão de reais neste ano, segundo cálculos do Tribunal Superior Eleitoral. Para os partidos, essa decisão é importante porque muitas negociações locais por apoio na chapa majoritária passam pela divisão de recursos a serem distribuídas para as campanhas de deputados. Por outro lado, o número de deputados é um dos critérios adotados pelo TSE para definir a distribuição dos recursos do fundo eleitoral aos partidos políticos. Na ação apresentada ao STF na última terça-feira e registrada na quarta-feira, os partidos reconhecem essa negociação e dizem se tratar de uma prática comum o compartilhamento de despesas de campanha. Para o Tribunal Superior Eleitoral, com a proibição das coligações nas eleições proporcionais, as campanhas dos candidatos a cargos majoritários só poderão repassar os recursos do fundo eleitoral para partidos da mesma coligação utilizarem nas eleições majoritárias. A ação foi distribuída para o ministro Ricardo Lewandowski, que está trabalhando durante o recesso do STF. Os pagamentos do Auxílio Brasil, com o número de inscrição social, com final 5, receberam na última sexta-feira a parcela de julho. Beneficiários com o número de inscrição social final 5 receberão no dia 22 de julho a parcela do Auxílio Brasil. O valor mínimo do benefício é de R$ 400. As datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos dez últimos dias úteis do mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos. O Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e o Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. Atualmente, pouco mais de 17 milhões de famílias são atendidas pelo programa. No início do ano, 3 milhões de famílias foram incluídas no Auxílio Brasil. Neste mês, as parcelas mínimas ainda equivalem a R$ 400. De agosto a dezembro, o programa pagará o benefício mínimo de R$ 600,00, conforme emenda constitucional promulgada no último dia 14 pelo Congresso Nacional. E no próximo bloco, o noticiário internacional e as imagens do dia. Vamos conferir o noticiário internacional com as imagens da Euronews. Após dois anos acontecendo em formato virtual, a San Diego Comic Con finalmente volta presencialmente em 2022. A convenção é uma das mais importantes para o mundo do entretenimento, principalmente em relação à cultura pop. Séries, filmes, quadrinhos, games, animes e muito mais fazem parte desse universo criativo. Devido à pandemia de coronavírus, o encontro presencial foi cancelado em 2020 e 2021. O evento começou na última quinta-feira e segue até o domingo, dia 24, na cidade de San Diego, na Califórnia. Parlamentares escolheram a primeira presidente da Índia entre as comunidades tribais no país nesta quinta-feira. Draupadi Murmo, uma professora de 64 anos, se tornou política e será a segunda mulher a ocupar o cargo, em grande parte da cerimônia, como chefe da república, quando a assumir o cargo em 25 de julho, no início de um mandato de cinco anos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está com Covid-19 e informou na última quinta-feira à Casa Branca. O comunicado afirma que Biden, de 79 anos, apresenta sintomas leves, está totalmente vacinado e foi medicado com Paxlovid, um antiviral contra a Covid-19. Ainda de acordo com o comunicado, ele fará isolamento, mas continuará a realizar todas as suas funções normalmente. Vamos conferir agora as imagens do dia. A nova carteira de identidade nacional começará a ser emitida na próxima semana. O documento adotará o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF, como registro geral, único e válido para todo o país. As primeiras unidades federativas a receberem o novo documento são Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, esta última já no dia 26. A nova identidade vem com o QR Code que pode ser lido por qualquer dispositivo apropriado, como um smartphone, o que permitirá a validação eletrônica de sua autenticidade, bem como saber se ele foi furtado ou extraviado. O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou na última sexta-feira um levantamento de denúncias no canal que a pasta criou para verificar o cumprimento do decreto que obriga os postos de combustíveis a exibirem o comparativo de preços cobrados antes e após a diminuição do ICMS desde o dia 11 de junho quando a página entrou no ar foram feitas 569 reclamações. Começou na última sexta-feira e vai até domingo o 13º Campeonato Pan-Americano de Yuxu Arte Marcial Chinesa popularmente conhecida como Kung Fu. A competição realizada pela terceira vez no Brasil será no ginásio da Associação Atlética do Banco do Brasil em Brasília. As disputas serão nas categorias Infantil, Infanto-Juvenil, Juvenil e Adulto reunindo atletas com idade entre 6 e 40 anos. Fica por aqui o jornal de hoje. Se você quer ver o seu assunto ou a sua sugestão no nosso jornal tem várias formas de participar. Seja pelo nosso Facebook, Instagram, WhatsApp, nosso canal do YouTube ou nosso e-mail jornalismo arroba redeunião ponto com ponto br Sua sugestão pode estar aqui no União Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e um excelente fim de semana. União Brasil informação além da notícia. Música 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 Legenda Adriana Zanotto